Balanço Geral de hoje, gente, com informações também sobre o combate ao crime organizado na nossa região. Teve operação, foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Tabuleiro das Polícias Civil e Militar. Lá em Patos de Minas, 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Vamos para lá, vamos para o Alto Paranaíba. Ana Paula Lemos para trazer as informações, ela que está com o doutor Luiz Mauro, acompanhando aí toda a movimentação da Polícia Militar e também da Polícia Civil nessa operação que movimentou amanhã e à madrugada. Ana Paula, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para você também, Rafael, e a todos que acompanham a nossa programação. Movimentou mesmo, viu? Nas primeiras horas da manhã, os moradores aqui de Patos de Minas já ouviram aí a aeronave, várias viaturas percorrendo a cidade e isso para realizar, deflagrar essa operação, Operação Tabuleiro, fase cheque. Quem vai dar mais informações sobre o objetivo e também o balanço dessa primeira fase da operação é o doutor Luiz Mauro, que está sempre aqui com a gente. Doutor, operação que já foi deflagrada na manhã de hoje e com sucesso, mais de 40 mandados de busca e apreensão cumpridos. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, uma operação de sucesso. São oito meses de investigação, onde nós conseguimos levantar 41 pessoas que estariam envolvidas de algum tipo na criminalidade organizada que vem tentando se expandir aqui em Patos de Minas. Esses indivíduos, depois de identificados, tiveram mandados de busca e apreensão para as suas residências. Alguns deles, ou muitos deles, já se encontram até presos em outras operações anteriores, deflagradas pela Polícia Civil com a colaboração da Polícia Militar. E a Polícia Civil fez essa operação e é uma primeira jogada da Polícia Civil dentro desse tabuleiro. Logicamente, isso vai deflagrar outras operações até que se chegue num checkmate, que é de prender esses indivíduos que se colocam, se achando maiores do que a lei e vão ser punidos nas barras da justiça. Perfeito. O senhor falou de prisão. Alguns deles já foram presos hoje, né? Sim, nós tivemos aí quatro pessoas que foram presas na data de hoje, que estavam portando armas de fogo, drogas, balanços de precisão, além de outros objetos que foram apreendidos e levados para a delegacia e que vão ser feitas análises nesses objetos para que se possa, então, dar mais suporte do que já se tem nessa operação e nessa investigação que já avança esses oito meses de investigação. Agora a gente fala de Patos de Minas, mas essa operação foi deflagrada também em outras cidades da região, né? Mandados foram cumpridos, inclusive, em outras cidades. Exatamente. Nós tivemos aí mandados cumpridos na cidade de Vazante, aqui próximo a Patos de Minas, mas em outra localidade. E isso aí só reforça a ideia de que essas pessoas que se colocam em essa organização e queiram se esconder por trás desse vínculo organizacional estão descobertas e serão realmente colocadas às barras da justiça em breve e cada vez mais pelo trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, não só para a Delegacia de Homicídios, mas com a coordenação do doutor Flávio e o doutor Jean-Pierre, respectivamente, o delegado regional e o delegado-chefe do departamento aqui de Patos de Minas. Perfeito. Então é mais um trabalho aí que investiga essas pessoas que fazem parte dessa célula, né? Como chama a Polícia Civil, células dessa organização criminosa. E é possível já falar, doutor, com esses oito meses de investigações que essas pessoas têm algo, alguma ligação com esses crimes de ritual do Tribunal do Crime que vem acontecendo no passado que em Patos de Minas? Nós temos aí indícios veementes de que, nesses oito meses de investigação, vários desses rapazes que foram hoje objeto de busca e apreensão, vários desses rapazes estariam também envolvidos, direta ou indiretamente, em vários delitos ocorridos aqui na cidade de Patos de Minas, inclusive delitos de homicídio, delitos de tráfico de drogas, delitos de tortura, tudo isso que veio acontecendo e já é de conhecimento da mídia e da sociedade. Isso nós estamos tentando colocar um basta e dar o checkmate para esses indivíduos, para que eles parem com essa atuação criminosa e venham aí a sofrer as incriminações necessárias e corretas que a Justiça provavelmente irá colocar neles. Perfeito. Então está tudo interligado, de certa forma, né, doutor? Esses tribunais do crime, como a gente vem noticiando, alguns homicídios da cidade. Então é muito importante essa operação para chegar, né, até os envolvidos nesses crimes. E quais são os próximos passos agora? Como que a população pode ajudar? Porque vem muito de denúncia também, mais de noel, né, delegado? Exatamente. A população deve ajudar não caindo nesse terrorismo barato, né, respondendo a esse terrorismo barato com informações da Polícia Civil, com informações da Polícia Militar, pelo 181, pelo 190, vindo até a delegacia, falando com o delegado regional, o doutor Flávio, ou falando com os delegados da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, tráfico de drogas, com a Polícia Militar, como eu falei. Então isso aí é necessário para que a gente desenvolva realmente cada vez mais a investigação, seja ela qual for. E o andamento dessa investigação será continuidade das investigações para se chegar a outras pessoas que estejam envolvidas nessa criminalidade violenta e colocar as mãos nelas, sempre pautado na legalidade, na justiça e na transparência. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, doutor Luiz Mauro. Doutor que sempre fala com a gente, mas esse trabalho ele não fez sozinho, né? Olha só, Rafael, a operação contou com a participação de 55 policiais civis do 10º Departamento, além da aeronave, como eu disse, né, o canil da Polícia Civil, também participaram da ação 60 policiais militares e a roca com cães farejadores. Foram utilizadas ainda 15 viaturas da Polícia Civil e outras 21 da Polícia Militar. Então, como você disse, foi realmente um grande movimento, uma movimentação nas ruas aqui de Patos de Minas. Isso, é claro, traz uma sensação maior de segurança para os moradores da cidade e é um trabalho que realmente tem que ser feito, afinal a gente vem noticiando vários crimes aqui em Patos de Minas e através dessas investigações aí que a gente vai conseguir cessar, né, com essa violência, reforço o pedido do delegado, quem tiver qualquer informação que entre em contato com a polícia e aí nas demais, no desenrolar aí dessas investigações, Rafael, provavelmente terão novas fases, né, a gente vai continuar acompanhando tudo de perto, Rafa. Perfeito, obrigado. Obrigado, Ana Paula, obrigado, doutor Lismauro e claro, qualquer novidade a gente conta tudo, a operação que começou há sete meses.